É uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos aqui para apoiar a atleta guiada, por isso temos sempre a responsabilidade de a levar e tentar fazer o melhor possível, tentei fazer o meu melhor para ajudar e acho que cumprimos o objetivo principal de cá estar, por isso estou muito feliz. Foi uma boa experiência, nunca tinha estado presente num campeonato destes, já sou guia de assar há algum tempo, temos trabalhado juntas, estávamos com expectativas melhores um bocadinho para os 200, mas foi bom, foi uma boa prova.